Olá gente, bom, deixa eu trazer uma questão aqui, já me perguntaram, já insistiram com essa questão de algumas coisas que eu não lido, não lido. Exemplo, as pessoas me perguntam acerca da Terra plana. Professor, por que o senhor não faz vídeos sobre a Terra plana, se ela é plana, se ela não é? Deixa eu uma coisa bem clara aqui para vocês. Quem lida com questões fora do universo, astrologia e tantas outras coisas, não é a ciência bíblica. Dá uma outra ramificação da ciência. A Bíblia não é um livro científico que comprove, atesta a veracidade do que existe fora do planeta Terra ou até mesmo dentro dele. A Bíblia não é isso. Por mais que existam versículos que dá a entender que a Terra é plana. Não se esqueçam, senhores, que os registros escritos nela é da perspectiva de cada um dos seus devidos escritores. E cada um tinha o seu foco, a sua visão daquilo que entendia ser. Por isso que existe esse registro na Bíblia. Não foi Deus quem colocou. Então, se a ciência, se existem astronautas que saem fora do planeta Terra, estão em uma estação espacial, vão até outras localidades fora do planeta Terra, estão lá no universo, e tem os elementos científicos, comprobatórios, que afirmam ser-se as coisas, quem sou eu para dizer que a Bíblia tem razão em cima da ciência? Não existe, gente. É por isso que algumas questões bíblicas eu não lido, eu não estudo, não vou perder meu tempo com isso. Por quê? Porque a área é da ciência. E se a ciência estiver certa, não tem como dizer que a Bíblia está certa. Não tem como. Ah, então quer dizer que a Bíblia está errada? Não é a Bíblia está errada. O ponto de vista do escritor daquela narrativa, sim. Ele saiu do planeta Terra para saber de alguma coisa? Não, senhor, não. Entendo o raciocínio agora? Então, por isso que eu não lido com essa questão de Terra plana. Eu não vou perder meu tempo estudando passagens bíblicas quando a ciência já prova se a Terra é ou não. Tem um monte aí. Só você pegar revistas científicas, vídeos que lida com a ciência, os senhores saberão. Se ela é plana, não. Eu não vou perder meu tempo preciso que eu tenho para analisar e interpretar. Lógico que eu vou interpretar questões que tenham um bom senso para ser interpretado. Senão, daqui a pouco eu vou dizer que realmente, que a Mula falou, que a Serpente falou, que existe dragão, que existe tantas outras coisas. Quando você entra na esfera metafísica, quando você tem um registro bíblico, você entra na esfera metafísica, não tem como exemplo. Eu fiz um vídeo e as pessoas vão usar a fé, a crença. É impossível, impossível um ser humano ficar três dias e três noites no ventre de um peixe ou de uma vália, o que seja. Impossível cientificamente. Então, entre a ciência e a fé, eu fico com a ciência, porque é impossível. Aí vem aquela, mas para Deus tudo pode. Volto. Para Deus tudo pode. Por que eu tenho que trabalhar? Por que você trabalha? Por que você faz tantas outras coisas que Deus não poderia prover para você? Então, quer dizer, é um Deus exclusivista. Ele é exclusivo. Ele escolhe determinada pessoa, só aquela e o resto do mundo que se lasque. Estão entendendo meu raciocínio agora? É isso, gente. Então, não adianta querer fazer aquela linguagem apelativa para a fé, para a crença, para o poder de Deus e aquela coisa toda. Não tem como. Aqui, para mim, não caberá. Está certo? Então, não lido com terra plana, não lidarei com esse assunto. Eu vejo muitas pessoas comentando isso comigo. É porque meu tempo é tão precioso para me preocupar com uma coisa com a qual já existe a comprovação científica. Então, agora, quem afirmar que o que a ciência aprova está errado, alguém deve ser o maior cientista que apareceu no mundo para dizer que a ciência está errada. Ou deve ser Deus no caso. Então, gente, infelizmente, a Bíblia não vai dar respaldo para alguns. Acredito que a Bíblia é o manual de todas as coisas que existem no mundo e a explicação de tudo que aconteceu, acontece e acontecerá. Não. A Bíblia não é isso. A Bíblia não é um elemento científico que traz as respostas científicas para as desgraças, doenças e tudo que acontece no mundo. Está certo? E também a Bíblia não é um manual científico que traz toda a prosperidade que alguns também procuram entender. Então, gente, fica aí. Não lido com esse assunto, porque isso não é a minha área. Não é a área bíblica, é a área da ciência e a ciência está aí. Quer saber se a Terra é plana ou não? É só entrar no site, confiáveis sobre ciência ou revistas científicas que lido com esse aspecto. Está bom? Então, mais algumas informações, alguma dúvida. Na descrição do vídeo tem meu contato direto no WhatsApp. Não se esqueça, Curso Teologia está aí. Eu acho que só tem mais duas inscrições. Para quem quiser, valor promocional imperdível. Um abraço, sucesso, até a próxima.